Uma solução interessante para portas interiores é esta maçaneta inteligente. Também é conveniente para crianças, pessoas com deficiência e idosos. Todo o foco está na tecnologia patenteada Anylock. Graças a esse recurso, durará várias gerações e sem travamentos. Já o formato do cabo é baseado em um estudo de longo prazo nas palmas das mãos. Portanto, não é à toa que o produto foi avaliado como parte da competição Good Design Award na Coreia do Sul. Além disso, os autores escreveram tais maçanetas também são mais seguras em caso de emergência. Por exemplo, durante um incêndio, as maçanetas comuns geralmente esquentam e não podem ser tocadas. Mas essa nova versão pode ser empurrada com qualquer objeto e se abrirá. Tal inovação custa a partir de 50 dólares. Uma plataforma de transporte para cargas pesadas escrevem modestamente os criadores dessa maravilha da tecnologia. São 90 toneladas de carga útil, até 30 metros de comprimento e uma precisão de inclinação de mais ou menos 3 milímetros. Tudo isso complementado com um simples controle remoto. E graças à KUKA Navigation Solution, a plataforma pode manobrar de forma independente mesmo sem marcações e se mover em todas as direções. É possível escolher entre 10 versões e, em seguida, complementá-las com os módulos necessários para tarefas específicas. O primeiro cultivo subaquático de plantas terrestres, diz a equipe por trás desse projeto único. Estruturalmente, são seis esferas especiais localizadas no fundo do mar, perto da costa da Itália. As esferas flutuam a uma profundidade de 4,5 a 11 metros e crescem mais de 600 colheitas. O sistema é autossuficiente, utiliza energia solar e dessaliniza a água do mar. Entre os cultivos de sucesso estão morangos, tomates, abobrinhas e verduras. O projeto foi criado em 2012 e, em 2019, sofreu com um forte furacão. Em seguida, veio a pandemia e as plantações foram deixadas sem vigilância por algum tempo. Felizmente, em 2021, a equipe retomou os trabalhos, o que é ótimo, pois não existem outros sistemas operacionais semelhantes no mundo. Com que frequência pensamos sobre a eficiência com que respiramos? Este gadget, escrevem seus desenvolvedores, ensinará a aproveitar cada respiração ao máximo e será útil para atletas, mergulhadores e até membros de bandas de música. Um treino eficaz requer apenas 30 repetições, o que leva cerca de 4 a 5 minutos. O dispositivo promete fortalecer pulmões, diafragma e vários outros músculos, e os benefícios podem ser sentidos na vida cotidiana. O aparelho também é compacto, fácil de caber na bolsa ou mochila, e o material principal é a borracha de silicone. Além disso, o comercial foi apresentado por Sebastian Basruthen, ex-kickboxer dos Países Baixos e campeão peso pesado do UFC. Tal dispositivo custa 69 dólares. Praticamente qualquer pessoa que já tentou digitar um texto suficientemente longo em um smartphone ou tablet dirá que isso não é muito conveniente. O hardware permite que tudo funcione, mas falta conforto e velocidade de digitação. A solução é este teclado incomum. Os criadores garantem que, após o treinamento, a velocidade de digitação será apenas 20% mais lenta do que em um teclado convencional. O treinamento e adaptação ao novo produto, aliás, leva cerca de 10 horas. O teclado é organizado da seguinte forma. Sob a mão esquerda estão as teclas de um teclado QWERTY padrão e, sob a mão direita, estão as menos relevantes. Além disso, as teclas estão localizadas na parte traseira do aparelho. O usuário vê apenas ícones translúcidos. Os desenvolvedores recorreram ao Kickstarter em busca de financiamento, mas não alcançaram o objetivo. Talvez seja por causa do preço, de 250 dólares. A recriação ao ar livre não é apenas ar fresco e divertimento, mas também uma pergunta simples. Como levar todas as coisas necessárias para o local? Por exemplo, em muitos parques de campismo, o tráfego de carros é limitado e não é possível dirigir até a praia. Felizmente, a tecnologia não para e avança junto com este monociclo. O modelo é ideal para transportar coisas por caminhos não asfaltados e suporta até 91 quilos de carga. O designer inovador permite armazenar parte da carga dentro da roda e a parte superior pode servir de mesa. Uma função de proteção contra detritos protege contra galhos, pedras e areia, enquanto a roda é feita de espuma especial, de modo que o peso de um carrinho vazio é de apenas 11 quilos. O preço estimado é de aproximadamente 300 dólares. E os patrocinadores do Kickstarter gostaram tanto desse projeto que, com uma meta de 10 mil dólares, arrecadou quase 650 mil dólares. A era pós-pandemia veio à tona e muitos fizeram planos para voltar para casa, visitar familiares e amigos, continuar viagens de negócios ou partir para novas aventuras, escreveram os desenvolvedores. E eles oferecem esta mala Transformer que ajudará tanto durante uma curta viagem a negócios quanto em uma longa excursão. A mala é tão forte que uma pessoa pode subir nela com segurança, além de ter sido testada em uma queda de 90 centímetros de altura e as rodas nos testes percorreram 16 quilômetros. A característica principal é a mudança rápida de tamanhos, oferecendo alturas de 41, 56 e 66 centímetros. E o conjunto opcional Packing Cube Set irá ajudá-lo a arrumar suas coisas com segurança e facilidade para que você não precise desmontar metade de sua mala em busca de uma única camisa. O preço estimado é de 240 dólares. O futuro está ao alcance de seus dedos, afirmam os autores destas próteses. A ideia do projeto nasceu do autor ainda na escola e hoje ele oferece um produto comercial pronto e interessante por vários motivos ao mesmo tempo. Primeiramente, um nível incrível de personalização está disponível para os clientes. Tamanho, cor e detalhamento podem ser escolhidos diretamente de sua casa, pois a empresa está disposta a enviar o equipamento. Em segundo lugar, um conjunto de 36 sensores ultra-precisos fornece cobertura de 360 graus e a tecnologia TrueSense torna o uso mais confortável. E em terceiro lugar, a empresa trabalha sem intermediários e oferece um período de teste de 30 dias, suporte clínico e uma abordagem pessoal do preço. De acordo com algumas publicações, é possível comprar uma prótese por 8 mil dólares. Igualmente útil é este desenvolvimento que ajuda a limpar e ao mesmo tempo enobrecer corpos d'água. De fato, de acordo com as estatísticas da OMS, a causa de cerca de 80% das doenças no mundo é a água muito suja. As ilhas flutuantes apresentadas são usadas em muitos países do mundo e são divididas em dois tipos, secas e úmidas. A diferença está nas plantas. No primeiro caso, elas não ficarão em contato com a água, o que permitirá o cultivo de espécimes maiores. Quando bem localizadas, as ilhas servem de abrigo para peixes e pássaros, além de auxiliar na estabilização do ecossistema do reservatório. E um dos componentes não triviais das ilhas é a fibra de coco. Os agricultores no sul de Bangladesh cultivam vegetais dessa maneira há centenas de anos, observou o internauta. O próximo da lista é uma superarma capaz de perfurar aço e concreto, mas não foi feita para militares, mas para bombeiros e equipes de resgate. Essa lança d'água tem uma pressão de 70 atmosferas, o suficiente para atravessar um bloco de concreto em alguns segundos e extinguir efetivamente a chama com névoa de água. Além disso, a tecnologia permite economizar água, 76 litros por minuto são suficientes para extinguir, enquanto as opções convencionais consomem cerca de 454 litros. E considerando que os novos veículos de bombeiros são caros, por exemplo, nos Estados Unidos custam cerca de 750 mil dólares, há outra grande vantagem, o sistema apresentado é facilmente colocado mesmo em uma caminhonete comum. Lembra como em Futurama, o protagonista que chegou ao futuro ficou surpreso ao ver um duto de transporte? Bem, o futuro já chegou e todos podem adquirir esta versão. Por enquanto, porém, apenas para casas. Este é o único sistema de elevador do mundo com tecnologia pneumática. Os desenvolvedores observam que em comparação com um elevador convencional, sua solução é mais econômica e funciona com mais suavidade. Estão disponíveis modelos com capacidade para até 3 pessoas e uma versão especial para cadeiras de rodas com capacidade de carga máxima de 238 quilos. Também tem uma visão de 360 graus e pode ser instalado em 2 ou 3 dias sem a necessidade de máquinas. Além disso, o elevador é compatível com sistemas de casa inteligente e pode funcionar com energia solar. Para que será que serve este material, que lembra chiclete ou plasticina? Trata-se de um assistente universal para reparo e construção. Uma borracha auto-endurecível com uma série de propriedades interessantes. Depois de retirado da embalagem, o material permanece elástico por cerca de meia hora. Em seguida, endurece e em 12 a 24 horas torna-se mais rígido, semelhante à borracha, mas mantendo suas propriedades de amortecimento. Além disso, o material tem boa aderência e poder de retenção, sendo a prova de água fervente e lava-louças, podendo resistir de menos 60 graus a mais 180 graus Celsius, além de não conduzir eletricidade. E há muitas aplicações, desde consertar coisas quebradas até a criação de alças e sobreposições úteis. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.